E aí, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PHTEC. No vídeo de hoje, eu trago para vocês um tutorial de como você testar a velocidade da sua internet, tanto a velocidade de download quanto a sua velocidade de upload. Se você não sabe o que é isso, eu vou explicar resumidamente. A sua internet, por padrão, tem o download, que é a velocidade para você baixar as coisas. Então, se você está sentindo que, ao baixar algum arquivo, está demorando muito, é porque o seu download é ruim. Agora, se você quer enviar algum arquivo para a internet, por exemplo, até mesmo vídeos para o YouTube, e você está percebendo que demora bastante, é porque o seu upload é ruim. Nós falamos de up, porque é para subir, é up de subir. Então, você está subindo algum arquivo. Sendo assim, você vai conseguir verificar se a sua velocidade de download e upload está compatível com o valor contratado. Então, se você contratou 100 MB, 200 MB de download, ou mesmo 90, 100 MB de upload, você vai conseguir verificar se está vindo tudo certinho do seu provedor. Seja aí, Oi, Tim, qualquer provedor de internet que você utilize. Mas, antes de começar o nosso tutorial, eu peço só que se você caiu de paraquedas nesse vídeo, e ainda não conhece o nosso canal, nem mesmo o nosso conteúdo, para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você vai receber todos os vídeos de lançamento aqui do canal PHTEC. Eu estou no Google, por quê? Porque esse teste é diretamente um teste espetacular, que você vai simplesmente utilizar o Google. É isso mesmo. Então, abra o seu navegador. No Google, você vai colocar o seguinte, teste internet, ou teste de internet. Vai pressionar Enter, e aqui nós temos teste de velocidade da internet. Logo de início, nós temos o botão em azul, executar teste de velocidade. Se você quiser ler essas informações, fica aí a seu critério. Mas, como eu preciso ser o mais objetivo possível com vocês, então, nós vamos clicar somente aqui no botão Executar, e já vai iniciar o teste da velocidade. Primeiro, o testador aqui, esse método de teste, vai realizar um teste por completo no Download, e depois no Upload. Vamos aguardar os resultados. Já foi feito o Download, agora está no Upload. A nossa velocidade final de Download foi de 198 MB, e a nossa velocidade final de Upload é de 100 MB. Então, nós temos 198 no Download e 100 MB no Upload. Está excelente, eu não tenho nenhum problema, e esse foi o valor contratado. Eu estou sentindo aqui, só que deveria ter um pouquinho mais no Download, porque eu tenho contratado 300 MB. Mas, eu acredito que não seja um problema, porque eu estou com outras coisas aqui abertas, outros programas, e isso pode influenciar, viu, galera? Se você está aí com outra página do navegador, ou com outro programa que puxa a internet, ou baixando alguma coisa, vai influenciar no seu teste. Então, pare tudo e somente deixe o testador fazer uma análise por completo da sua rede. Quer outro testador que também é muito bom, que eu acredito ser confiável? Então, nós vamos aqui no Google digitar teste de velocidade Okla. Esse aqui, teste de velocidade Okla. é um excelente teste. Eu vou deixar, lembrando, no caso, os links dos testes que eu confio na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você pode, aqui, no Speed Test Okla, clicar em iniciar, e vamos aguardar o teste ser realizado. O nosso teste foi finalizado, e como eu disse para vocês, de um teste para outro pode ter alguma variação, e se você estiver com algum programa aberto no computador, também vai haver essa variação. E eu estou com um programa aqui aberto no computador, não estou utilizando só esse navegador para fazer o teste. Então, pode ser que isso tenha ocasionado essa variação aí no valor de download, que agora deu 71 MB, que ainda assim não é ruim, e upload, que está em 56 MB. Você pode fazer o teste em vários testadores, mas eu recomendo esses dois, principalmente o do Google, que é muito confiável. Afinal, é uma empresa que valoriza e muito uma conexão de internet rápida e veloz, e um teste confiável, onde você não precisa ter dúvidas de que os resultados são fiéis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família, para que eles possam chegar a conhecer o nosso canal, e também compartilhar do nosso conteúdo aqui, que estamos ensinando a vocês toda semana. Então, você pode sim, às vezes, mandar ali uma mensagem de WhatsApp para o seu amigo que estava com problema com a internet, para que ele utilize o testador super confiável do Google. Te espero em um próximo vídeo. Até lá. Fui!